Olá pessoal, eu sou Fabiana Barroso e você está no meu canal no YouTube. Bem-vindo, bem-vindo ao Drops de Sabedoria. Bom dia, bom dia com Deus, porque bom dia com Deus é muito melhor, não é mesmo? Hoje, Deus vai resgatar o seu entusiasmo. Confia nos planos de Deus, pois Ele sabe de todas as coisas. Isso está em Juízes 6,14. A Bíblia nos ensina que a respeito de homens e mulheres simples, mas poderosos, que alcançaram grandes vitórias para Ele, porque permitiram que o entusiasmo que vem do Pai faça parte de suas vidas. O entusiasmo é uma atitude muito importante, que deve estar presente em tudo que realizamos no nível pessoal. familiar e nas relações de trabalho. O entusiasmo deve nos acompanhar em todas as facetas da vida, pois ele foi a base para que o povo de Deus tenha deixado uma marca profunda na história e na história da humanidade. A palavra entusiasmo vem do grego entus, em de dentro e teus de Deus, que significa dentro de si. O Pai quer que cada um de seus filhos entenda que as grandes batalhas são facilmente ganhas, dependendo totalmente dele, embora tenha nos dado capacidade de fazer todas as coisas por nossa própria conta. Ele se agrada quando nos rendemos com todas as nossas forças à vontade dele e dependemos totalmente dele. Ao percorrer as páginas da Bíblia, podemos ver como Deus escolhe homens e mulheres que na maioria dos casos apresentavam a mesma situação, a rejeição. Embora alguns deles tivessem muitos conflitos internos, ao render-se suas vidas a serviço de Deus, foram usadas de uma maneira extraordinária. Um deles foi Gideon. Seus próprios irmãos o tinham rejeitado, pois ele tinha nascido fora do matrimônio e eles não queriam saber Gideon. Mas o Senhor se atreveu a confiar no Gideon e delegou a difícil tarefa de libertar o povo todo opresso dos midianitas. Sua força foi o entusiasmo. Com a força que você tem, vá libertar o Israel das mãos de Midian. Não sou eu o Deus que está o enviando, disse Deus em Juízes 6,14. E Gideon foi, e o que essa força está se referindo, vem do entusiasmo. Ao haver rendido forças a Deus, ele também confia sua força a esse homem que ficou pleno de Deus ou pleno de Deus e operando poderosamente por meio dele. Renove a sua mente. Ah, Senhor, respondeu Gideon. Como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Isso está em Juízes 6,15. Embora Gideon estivesse falando com Deus, a sua mente não tinha ainda sido renovada e continuava olhando as circunstâncias e elas, no seu parecer, eram completamente adversas. Pois, para ele, o fato de pertencer a uma das famílias mais pobres de Israel não lhe dava nenhuma garantia. Além disso, somava-se o fato de ser o mais insignificante da família dele. Deus tem uma maneira muito particular de fazer as coisas, pois lhe agrada escolher pessoas que virtualmente carecem de todo tipo de força. E o Senhor, assim, o faz para que no futuro não se envaideçam pensando que foi por seu próprio poder, mas que obteve vitória, obteve força, mas sempre terão que dar toda a glória a quem pertence. E quem pertence é Deus. Deus está com você. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Isso está em Juízes 6,12. Deus não se esqueceu do seu povo, apesar dos pecados que ele tinha cometido contra ele. razão pela qual o anjo de Deus decidiu visitar o lar de Joás em uma das ocasiões que Midian, que era muito poderoso, prevalecia contra Israel, oprimindo e saqueando eles. Gideão estava protegendo o trigo para que os midianitas não o levassem. Embora ele se sentisse impotente para enfrentar o exército de Midian, a visita que ele recebeu do anjo muda todo o aspecto das coisas, pois a luz da esperança começou a brilhar dentro dos seus corações. Não é corajoso o que não teme, mas sim aquele que enfrenta seus próprios temores e as fragilidades e não retrocede perante o inimigo. Deus não vê nossas fraquezas. Embora Gideão se sentisse fraco, impotente, Deus estava vendo, não estava vendo esse modo. Deus vê em nós o propósito pelo qual nos chamou. As palavras que o anjo dá a Gideão não se fundamentavam nas circunstâncias, mas no propósito que Deus havia com a vida dele. E o anjo expressava a maneira como Deus o via, como um guerreiro valente. Deus o vê como um guerreiro valente. Aprenda-se a ver dessa mesma maneira. Conceda-se esse olhar divino e achará o seu destino. Olhe o que Deus já lhe deu. Com a força que você tem, vá libertar Israel. Isso está em Josué 6, 14a. É importante entender que devemos focar no que temos e não no que não temos. Deus, embora Gideão, nem Gideão, nem ninguém de Israel se sentisse com tanta força suficiente para fazer frente a Mediã. Deus fez um milagre na vida de Gideão e decidiu lhe dar força divina para que essa força fizesse parte da vida dele. Entenda, você é o Gideão da história de hoje. Deus está lhe dando a força que vem do trono de Deus para que você haja com entusiasmo e influencie todos à sua volta com a força que vem de dentro e do trono de Deus. É isso que, em termos cristãos, poderíamos chamar de receber a unção de Deus. Mas o que o Senhor quer dizer é que essa unção e força, é a força espiritual para a guerra, faz parte da sua própria vida desse momento. O Senhor lhe dá o poder suficiente para conquistar. Aceite o seu chamado. Não sou eu quem está enviando, disse Deus em Josué 6, 14b. Seria absurdo que Gideão fosse enfrentar um exército tão poderoso como o de Mediã, sem ter o respaldo pleno de Deus. No momento em que Deus envia Gideão, estava se convertendo em um embaixador do reino de Deus e o governo do céu respaldaria completamente. Só que Gideão deveria ser muito cuidadoso em seguir as instruções que lhe estavam sendo atribuídas. Algo similar, o Senhor Jesus fez com os seus doze apóstolos antes de subir aos céus. Ele deu aos doze apóstolos a grande missão e eles deveriam ter a certeza de que o Senhor estaria com eles até o fim do mundo. Aparentemente, temos a impressão de que, como cristãos em Jesus, estamos enfrentando uma guerra desigual porque sentimos que nossos adversários estão muito mais e muito melhor treinados e equipados do que nós. Mas quando Deus nos envia, Ele nos dará a segurança de que o exército do céu é muito maior e melhor preparado do que o exército do mundo. Portanto, devemos dizer, o Senhor é quem me ajuda, não temerei o que possa me fazer o homem. Receba essa instrução divina e você os derrotará todos os midianitas como se fosse um homem. Isso está em Juízes 6,16b. Gideão sabia que Deus lhe daria uma vitória total sobre Midian, mas teve que aprender como Deus age. Ainda que a princípio tenha pensado que se fizesse uma grande convocação com todo o povo de Israel e se unissem em batalha, Deus os respaldaria. Possivelmente, Gideão estava pensando na maneira como Deus já havia atuado na época de Josué, que diante de mil fugiam. Ele acreditou que Deus usaria a mesma estratégia. Mas nessa ocasião, Deus decide lhe dar outra estratégia, que necessitaria de mais fé e mais dependência de Deus. O grande exército, que conseguiu convocar de 32 mil homens, foi reduzido a somente 300 homens. 22 mil deles foram embora e os outros 9.700 homens foram rejeitados, porque em seu coração havia uma atitude de covardia e demonstravam-se dobrar seus joelhos para tomar água. Os 300 homens que ficaram só agiram assim porque demonstraram que estavam preparados para fazer de uma maneira diligente o que Deus lhe confiasse. E isso foi demonstrado pela maneira como aqueles que estavam bebendo água, pois eles a lamberam como se tivesse pressa, como fazem os cães. Deus lhe dá ainda um sonho. Deus mima a gente é a beça. Ele está lá, tive um sonho, dizia ele. Isso está em Juízes 7.13. Deus, para dar maior confiança a Gideão, que ele estava fazendo o correto, permitiu que ele descesse até o acampamento de Midian, super poderoso lá, justamente para poder escutar um sonho que um dos Midianitas tinha tido. E a interpretação ainda, veio até aí com a interpretação, é que ele deu plena certeza que a vitória já estava assegurada e que até o momento seus adversários a conseguiram sentir. Os adversários declararam a vitória a Gideão. Gideão tinha planejado uma estratégia de três esquadrões e cada um deles, com as armas, uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha acesa dentro de um cântaro. Aparentemente, era absurdo enfrentar um exército que estava bem armado e bem treinado para a guerra com coisas tão rudimentares. Mas não devemos ter a menor dúvida de que a melhor estratégia para a guerra é o Espírito Santo de Deus. O exército de Gideão chegou no momento preciso, justo, no momento em que a guarda acabava de fazer a mudança de turno. Todos os guerreiros estavam esperando o sinal dado por Gideão no tempo determinado. Quando todos estavam dormindo lá no acampamento de Midian, ouviu-se um forte clamor, como se fossem as vozes de uma multidão de soldados que fizeram tocar suas trombetas e logo começaram a cantar, aclamar em voz alta pelo Senhor e por Gideão. Mas todos os guerreiros lá de Midian não estavam em seus poços, começou a maior confusão e eles mesmos se aniquilaram uns aos outros. Gideão conseguiu a vitória porque Deus estava do seu lado. O entusiasmo, que significa Deus dentro de si, deve nos acompanhar em todas as facetas das nossas vidas, pois isso foi a base para que homens e mulheres de Deus deixassem uma marca profunda na história. Deus quer que cada um de seus filhos entenda as grandes batalhas, são ganhas facilmente. Dependemos totalmente dEle. Decida-se a render as suas próprias forças a Deus, para que Ele confie em sua força e com ela operando poderosamente por meio dEle, possa conquistar as maiores bênçãos na sua vida. Comprometa-se com o Senhor a dar-lhe toda a glória em cada vitória obtida. Se Deus lhe confiar uma grande obra, é porque acreditou em você e por isso você conta com o seu respaldo. Ele não vê as nossas fraquezas, mas Ele vê o propósito dEle pelo qual Ele te chamou. Aprenda a maneira como Deus age, não proceda por lógica, deixe-se guiar pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o desafio de hoje e a reflexão que eu proponho a vocês, para que Deus entre em sua vida e hoje você haja com entusiasmo a travar grandes ou pequenas batalhas em sua própria vida ou na vida inteirinha de uma comunidade. Escolha Deus, escolha viver com Jesus e seja a luz. Obrigada a todos e até o próximo Drop de Sabedorias. Bom dia com Deus! E aí E aí E aí E aí Obrigado.